Calma, calma pessoal, o ano do vídeo começar, só queria pedir pra você entrar no grupo do Roblox, o link tá na descrição do vídeo Toda semana tem skin nova do seu anime favorito, então já entra lá cara, compra o seu skin e me ajude a continuar produzindo conteúdo aqui no Youtube Ou só vira membro que já ajuda pra caramba Agora bora pro vídeo que ele tá muito da hora, bora lá Bom pessoal, o Demon Fall acabou de atualizar para o update 3.1 e com isso agora a gente tem a respiração da serpente Então bora aqui tá aprendendo como tá conseguindo ela, no vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês a localização do Oba Naiguro No caso, o professor que vai tá te ensinando essa respiração, vamos tá falando requisitos e também fazer o showcase completo Então simbora porque a gente não vai ter um vídeo tão longo, o vídeo vai ser bem curto por sinal, tá? Pra apenas ensinar isso pra vocês e mostrar a respiração completa Bom, a gente vai começar no caso aqui de Alkaima, tá? Então bora aqui pra esse caminho O caminho dele é bem parecido com o caminho da Mitsuri Karoji, que no caso é da respiração da moça E vão até ver ela nesse vídeo também, tá? Então pra quem tem essa dúvida de como conseguir ela, você pode ver também aqui a localização dela Mas lembra de ver o vídeo porque lá tem showcase e tem requisito, tá? Mas mano, na moral velho, eu não vi como tá a respiração, a gente vai ver agora o showcase Eu nem obtive ela na minha conta, eu só peguei os requisitos mesmo e a gente vai agora lá E sobre ele eles são um pouco complicados, tá? Que por sinal ainda a gente falar enquanto a gente tá andando aqui, eu já peço, deixa o seu like no vídeo, tá? Eu sei que é chato pedir isso, porém ajuda pra caramba o canal Lembre também de compartilhar com seus amigos e por favor deixa um comentário, o que você achou dessa respiração Ela ficou boa, ficou ruim pra você, o que você achou dela, cara? Comenta aí que ajuda demais no feed do vídeo, tá? Cara, ajuda muito realmente a compartilhar, ok? E se você for novo, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal Lembra aí, se você curtiu o conteúdo, considere escrever e ativa o sininho e as notificações Para receber tudo o próximo novo Deadmonfall, ok? Bom, rapaziada, os requisitos mínimos são o seguinte 20k de gold, muito gold, é muito gold, cara, igual como é na respiração do amor E o outro requisito é um colar de Oni, no caso o colar do Oni de colar Vocês vão ver isso aí, eu vou mostrar onde é que fica ele também pra vocês, ok? Então, bom, pega esse caminho aqui, como você pode ver, é praticamente o mesmo caminho da Mitsuri, né, cara? É bem parecido E sobre esse Oni, teve muita gente que comentou que ele é difícil Cara, eu não achei ele difícil, eu acabei de enfrentar ele agora, né, novamente, né Só que eu tô com azar, porque toda vez que eu enfrento ele Mano, é sério, não é nem brincadeira, toda vez que alguém vai farmar lá Por sinal, eu vou até farmar alguns lá, umas depois Toda vez que alguém vai lá farmar, não tem Oni nenhum Só tem aquele, cara, e eles enfrentam, ó, aqui No caso, pra quem quiser enfrentar ele, ele fica nessa caverna bem aqui E toda vez que eu vou farmar, mano, não tem, cara, tá lotado de Oni Simplesmente fica lotado de Oni por algum motivo que eu não entendo, né? Mas quando os outros vão aqui, cara, não tem Oni nenhum Mas bora lá, tem aqui a Mitsuri E lá do outro lado vai ter o Obanai e Guru, tá? Então, vem aqui E pra esse lado bem aqui vai ter o Obanai, tá, rapaziada? Chega aqui e vai ter ele aqui pra gente Qual é a missão dele, Jandri? Bom, de acordo com o diálogo dele, traduzindo, no caso Ele fala que a Mitsuri tá precisando de algo Pra quem não lembra, ele é apaixonado por ela, né? Ele fala que se a gente conseguir Se a gente descobrir o que seria isso E se a gente conseguir, a gente pode tá No caso, ele vai ser o nosso professor ensinando a respiração Pra quem não lembra, a Mitsuri, ela fala que O Rengoku queria ajuda pra derrotar um Oni de colar, né? E esse é um item que a gente precisa Pra conseguir a respiração Então, é praticamente a mesma coisa Você precisa praticamente dos mesmos requisitos Pra você aprender a respiração serpente É uma ideia muito boa, eu gostei, cara Pra falar a verdade, ó Olha aí, ó, diminui lá o meu gold E agora, eu tenho aqui a respiração da serpente, rapaziada Muito massa, né? Bora pegar ela aqui e comprar todas as formas, então Compra aqui todas as formas dela Aqui, beleza E bora mostrar logo, resetar aqui Porque a gente vai ver o showcase dela completo Lembrando que eu até então não vi Já, mano, já me decepcionou um pouco Porque não tem a cobra em volta do pescoço Que nem como ele tem ali, cara Eu acho que esse é um adicional bem da hora Mas sobre a espada Pelo que eu me recordo A espada que ele vai dropar é a dele, tá? Mesmo então No caso, acho que vai dar 7, 5 de dano Acho que vai dar 7 de dano, tá? Na média Bora ver isso aqui E eu não sei se tá forte Vocês comentam que vocês vão achar dela, sinceramente, né? Mas, cara, eu espero que realmente esteja forte Porque não é qualquer respiração É a do Albanai, cara Por favor, a respiração da Serpente lá no anime É braba E aqui eu espero que seja também muito boa, né, cara? Então Vamos lá pegar aqui Bora respirar aqui Infelizmente eu não vou mais ter a respiração infinita, né, cara? Ah, não, velho Eu tô, mano Perfeito Achei que ia sair, velho A respiração infinita Perfeito, rapaziada Bora vestir logo aqui, no caso, a roupinha dele Cadê? Que, por sinal, foi consertada Tá? Só vou mostrar pra vocês, ó A equipa aqui Cadê a equipa aqui agora? E só pra vocês verem que agora Foi corrigida e tá muito mais lindo, cara Nossa, tá muito mais bonito Mas vamos logo começar o showcase completo e rápido, tá? Começando aqui pela primeira forma que a gente bloqueou Que é a Slistering É, no caso, Serpente, né? Acho que é isso Sei lá, cara Bora utilizar, então, aqui No caso, é essa forma aqui Ih, que ele dá um avanço Nossa, cara, da hora, velho O efeito Que massa, mano Ele, se eu não me engano, é com velocidade, né, rapaziada Eu não vi muito do mangá Então eu tô um pouco voado sobre isso, velho Porque eu não lembro, realmente Eu não lembro muito das habilidades do Obanai Pra quem sabe, cara Por favor, comente, tá? Porque eu vi muita pouca coisa Eu vi mais luta, realmente, né, cara Então eu não sei pro completo em si Mas quem puder mais explicar em si Que ele é o mangá mais completo do que eu Por favor, explique, tá? Mas bora lá, né? Pegar aqui a segunda forma É essa aqui em questão No caso, ele atravessa Nossa, cara Mano, uma parada aqui Comentaram pra mim De eu pegar essa inspiração É que ela não tinha combo Só que ela é bem parecida já Eu já vi muita... Realmente que ela é bem parecida com a do amor Porque a segunda forma também não consome tanto, né? Diferente das outras inspirações A do amor e a... Realmente a da serpente Não consomem tanto a segunda forma É interessante isso Terceira forma que vem no Fang Bora utilizar aqui logo, né? Bora ver o que que faz E... Ah, é um counter, possivelmente, né, cara? É um counter, né? Possivelmente que vai ter da respiração massa Continuando aqui com... No caso, Koyu Shuk Acho que se fala no caso, né? Bora testar aqui Ah, um giro, né? Ah, esse aqui possivelmente é da combo, né, cara? Por favor, se isso aqui não combar Na moral, velho Se isso aqui não combar É besteira Mas bora lá Twin Head Reptile Acho que é esse que fala o nome, né? Então bora aqui testar E... Esse... Mano, que que foi isso? Ah, eu acho que eu vou ter que utilizar de longe, cara Mano, se isso aqui seguir Vai ser bem interessante Mas eu acho que não vai seguir não, tá, rapaziada? Mas algo... Mano, muito doido, né, cara? A inspiração... Por base dela Eu tô bem curioso pra ver o que ela realmente vai estar fazendo Mas ela não parece uma inspiração ruim, não, velho Parece uma inspiração realmente muito boa Pode utilizar de novo aqui a terceira forma Como foi aquela lá? Cadê? Exatamente, foi a Venomfang Eu vou utilizar de novo ela aqui? Cadê? É, exatamente, é um cauter, né? Exatamente, o mesmo cauter que eu tinha utilizado ainda agora Ah, e por sinal Eu acho que não pegou, cara A espada ou se pegou Eu acho que... Não, eu acho que vou ter que comprar realmente a espada dele, rapaziada Pelo que eu me recordo A espada deve estar sendo vendida lá No... No caso do local do Slay, né? No mesmo local onde compra as outras espadas Vai estar vendendo dele, possivelmente Até porque, diferente da Khan Hoje, não tem muitas mudanças comparadas às outras Então, não teria por que ele realmente pegar e colocar na respiração, possivelmente Olha aí, então esse é o ataque dela Possivelmente ele é um ataque realmente de avanço Cara, eu gostei dessa respiração mesmo, velho Eu só quero testar aqui realmente a quarta forma Pra ver se ela tá combável Mano, que isso? Cara, que da hora, velho Aparece uma cobre e prende o inimigo, mano Possivelmente isso vai possibilitar a combo, tá, rapaziada? Muito interessante, porque não derruba o inimigo em si Que massa, cara Legal mesmo, né? Novamente, bora utilizar aqui, no caso, a terceira forma Só mostrar pra você novamente, ó Cadê? Olha aí, velho Muito massa, né? E ela realmente é Nem como me falaram Os combos dela não tem tanto, aparentemente, rapaziada Eu não sei se eu tô ficando louco Mas eu acho que não vai ter tanto combo, não Bora pular aqui, só pra mostrar pra vocês Cadê? Isso aqui? Ah, não Isso aqui dá combo, sim, cara Isso aqui faz combo, realmente Mas o restante eu acho que não vai fazer, não Mas, mano E se isso tiver uma distância realmente muito boa De fato, vai ser interessante Por favor, comente o que você achou dessa respiração, ok? Acho que foi esse vídeo, pessoal Um vídeo um pouco mais curto aqui pra vocês Apenas pra mostrar logo a respiração em si Lembrando que a gente vai fazer um vídeo mais completo Sobre as formas dela, tá? Então eu vou explicar bem mais nesse vídeo da ranqueada Em vídeo de seleção final Porque eu vou ter que refazer a seleção final Como sempre, né, cara? Possivelmente Na verdade, não Porque eu só troquei Então talvez eu nem vou precisar fazer Mas a gente vai lembrar de fazer alguns testes com ela, tá, cara? Eu só quero realmente fazer antes de acabar o vídeo Mais um teste em relação a que é esse quito golpe Bora ver É, possivelmente, cara O quito golpe deve ir muito longe Eu acho que é isso, sinceramente, rapaziada Mas a quarta forma, de longe, foi a que mais me impressionou Só mostrar pra você novamente aqui Ela, ó Cadê? Eu utilizo aqui Olha esse, velho Prende o inimigo E eu posso chegar perto e dar combo nele, cara Muito bom, né, rapaziada? Ele aparentemente não pode se mexer É algo bem positivo Só fiquei curioso realmente pela terceira forma e tal Que aparentemente não dá Pra você fazer combo e tal Continuar a combo com ela É um negócio que eu tô bem confuso Mas que eu quero muito ver Futuramente nessa respiração Enquanto eu testo ela realmente, ok? Mas foi esse vídeo, pessoal Muito obrigado Lembrando que qualquer dúvida Se alguma informação saiu errada Por favor, me corrija aí, tá, cara? E é isso, tá? Eu acho que no geral foi isso que deu pra mostrar da respiração Novamente, fica de olho que vai ter muita coisa pra gente tá vindo desse update Porque tem game pass nova Então a gente vai tá comprando Código novo que tiver de trás também pra vocês Mas é isso, pessoal Muito obrigado E eu vejo vocês Até o próximo vídeo do Deadman Fall Aqui no canal Tamo junto E até a próxima, pessoal Fui! Fui!